Olha, gente, lembra que eu falei da esposa do meu segurança? Tá vendo, olha? É a Kátia. E ela fez um monte de donuts aqui, olha. É a marca dela, será? É muito gostoso. Esse é de ninho. Tá doido, mano. Tem de quê? De Orion. Olha. Isso aqui é de quê? Geleia de brie. De brie, é? É. É queijo, eu acho. Dá isso, velho. Dá isso. Ó. Ih, isso aqui tá meio morto. Fio amassado. Meu amigo, isso aqui é como é lindo. Que gostoso. Isso aqui é de quê, hein? É, calabresa. Oxe, calabresa? Dono de calabresa? Oxe, não é que é mesmo? Oxe, vou esquentar um café. Esse pau verde, recorrendo eu até aqui agora. Ele bubu. Olha isso, chocolate com o quê? Paçoca, hein? Tá negócio gostoso. De Orion. Tava pensando aqui, o leite ninho deve ser a chapa de caramba. Deve se achar tanto, né, meu irmão? Porque hoje em dia ele é o queridinho. Antigamente eu não via falar, ninguém faz nada com o leite ninho. Hoje até é sopa, você faz com o leite ninho. Né? Ele se acha demais. Que aqueceu, bam, bam, bam. Ei, o leite ninho, se bestar, tá quase passando na frente do chocolate, viu? É o que eu sinto. Do morango, ele já macetou. Eu vou provar o de calabresa que eu achei curioso. Se for ruim, eu digo também, viu? Eu vou provar o leite ninho. Que onda, meu irmão. Olha. Oxi. É como se fosse um creme de calabresa. Oxi. Oxi, gente. Hum. 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 Peraí. Hum. Hum. Precha não. Não é muito bom não. Vamos provar. Sabe de qual? Provar o de ninho. Esse eu como só porque ele é lindo. Eu achei muito lindo. Mas eu vou comer ele só porque ele é bonito. Não porque ele vale alguma coisa realmente por dentro. Só como pela aparência mesmo. Vamos pro ninho. Preparadinhos. Preparadinhos. O ninho. O ninho, ele abraça a gente. Gostoso demais. Não. Esse aqui já é um gelé de bacon. Entendi agora. Eu nunca tinha visto ele salgado. A massa é fofinha. Hum. Que delícia. Quer? Compre. Brincadeirinha. Se eu pudesse mandar pra vocês. Gente, que delícia isso aqui. Massa fofinha. Vou mandar o outro só aprender pra fazer em casa. Eu vou comer só mais um de calabresa. Porque. Pra mim, aqui embaixo tá piando. Vou comer só mais um de calabresa. Porque eu achei assim muito diferente. Não. Porque é bom, não. Essa miada é pra você. Uiu. 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 Uiu.